KOMIKASI Viver mais, falar menos Procuro certo que o errado Eu já tenho, sei quem me atira E também morre primeiro E treme lesma no sal Sei desse filme, é o final Já queimou onde passou Comaçou, comaçou Vida lesma no sal, coloca fel na culméia Avisa o formigueiro que tamando a numbera Tem covil de bandido e pião de cobra num gorra Tem rio que tem piranha, jacara é nada de costa Vida lesma no sal, precisa se exaltando sem sequizar Sal no cururu, ó Põe pra sapeca Falcão absurrado, cinza descendo pra cá Avisa o formigueiro que lá vem chamando a Palpe da lesma no sal, coloca fel na culméia Encovil de bandido, não tem vez pra comédia Que de quebradinha, coloca vidas em risco Se o céu tá na reta, ele delata os bandidos O cadeado não domine, lei das ruas Na máquina Na máquina